O que Deus uniu, o homem não separe, unidos até que a morte os separe. Então, o Diego e a Graziella, que se tornam um só para serem fortes e vencerem na vida como já venceram e vão continuar vencendo. Essa é a fé que nós recebemos e nesta celebração, neste casamento, nós professamos. A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella A Graziella